E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Otor Hort. Rapaziada, mano, hoje vamos dar só um rolezão. Mano, vai ser nervoso o Motoblog High pra vocês. Vai ser nervoso, mano. Tá a rapaziada inteira aí. Mano do céu, velho. Faz tanto tempo que a gente não dá um role desse. Renanizão com a 1900 Linova. Bonita. CB300? Ninza? Ninza. J-Mão com a CB1000. Ah, pega. Mano, vai ser só mais um rolezão mesmo. Quero gravar pra vocês. Faz tempo que a gente dá uma volta de moto e eu gravo pra vocês. Então eu vou gravar. E vai ficar marcado na história. É, 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 é. Mano, que rolei louco, mano. Já vi o tempo desse que vai ser. Já vi o tempo desse que vai ser. Tá, porra. Quebrou. Tchau. O que é isso? Tá pegando Bom rapaziada e aqui mano Se inicia Mais um motovlog pra vocês Mano, o bagulho vai ser Nervoso, vocês sabem que Minha Porsche tá com um pop Thunder Band Então vai ser sensacional O rolê de hoje Hoje o rolê vai ser massa rapaziada Mano, se você já gosta de motovlog Já deixe muito Seu like, tá ligado Mano, deixe seu like de verdade E se inscreva no canal Olha nós estamos dando aquele RL nervoso, cabuloso E vamos apresentar todo mundo Aqui tá o O Adrian lá de Balneário Camboriú De irmão com a namorada dele Tá o Juninho Bad Boy Mano E o Renan Que sempre chega por último E é aqui mano Está a reta da felicidade E é aqui Caramba a mancha Ah, que da hora, mano Ah, mano, só é o Tommy Hoyer O Renato é de CBR E o dele está de CBR Bora Ah, pega, mano Oi? Não, mano, dá pra morrer É claro que dá Mano, olha o bote, mano Barulheira, mano Você tá louco Você tá maluco, mano Da hora, da hora Bora Bora, bora, bora Chama Mano, se você gosta de motovlog, rapaziada Já deixa o like, mano Deixa o like de paz Nervous, man Nervous Bora Bora E aí E aí E aí E aí A A A E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Rapaziada, chegamos aqui no hospital abandonado. Que bagulho louco, mano Nossa, o rolê de moto são os melhores Rapaziada, mano, o rolêzão, mano Tá sendo insano, nervoso Nossa, mano, tá cheio de mancada Incrível, mano Mano, eu sei que hoje não foi um vídeo que eu falei muito Até porque, mano, é um rolêzão de moto Não é hermoso, tá ligado Mano, eu sei que é o melhor que pode chegar a nossa casa Porque, mano, é que se diz Mano, você pode me dizer um vídeo que é isso aí, mano Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.